Tudo bem? Qual o nome do senhor? Eu sou em José Antônio Comércio de Paulo. Ah, então o senhor nasceu aqui em Mucambo? Nasci em São Paulo, sou vinte natural de São Paulo, capital. É paulistano, que legal. O seu trabalho estudo ou é aposentado? Eu sou a BBC Lohan, sofri um acidente em 2009. Ah, tá, o senhor tá aqui, que legal, né, esse triciclo aqui, bacana, bonito, é tudo estilizado aqui. A prefeitura de Mucambo aqui tá escrito aqui. O senhor é casado, tem filho? Eu sou solteiro, sou rapaz velho, sou solteiro. Quantos anos o senhor tem? Quarenta e cinco. Ah, rapaz velho, eu tenho sessenta e três. Fica com o dela, o que o senhor tá com, fala colega. Por que o senhor tá com o Radibum, pastor? Porque eu sou sócio fundador. Ah, é, olha só que legal, ó, faz no trânsito. Ah, tá. Olha só que legal, né, quarenta aqui, a velocidade aqui. O senhor é sócio fundador, é? Eu sou sócio fundador da Radibum, pastor, desde a primeira declaração. Legal. Desde o primeiro dia que ela entrou no ar. Legal, o que o senhor espera pra 2024? Eu espero que esse ano de 2024 seja melhor que o de 2023, que o ano de 2023 só foi fracasso na minha vida, muita humilhação, muita chateação e tudo. Ah, vai melhorar, muita paz. Vai, vai. Fica com Deus, qual o teu nome, então? José Antônio Comércio de Paulo. Obrigado, senhor José. Fica com Deus. Sou privilhado.